Voltando aqui, pessoal, para essa nossa maratona aqui de plano de cargos, carreiras e salários. Vamos aqui avançar e iniciar aqui a nossa aula agora falando do estágio probatório. O estágio probatório, a gente pode recolocar, é uma avaliação que você vai passar, são provas que você vai ser avaliado, vai dar nota para você durante três anos. Essa avaliação aqui tem a sigla de AED, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Então, quando que começa o estágio probatório? Ele começa a partir do exercício. Então, vocês lembram? Vem a nomeação, vocês vão ser nomeados já na Ciência Manaus, vem a posse e aí vem o exercício. Aí vem o exercício. É aqui que vai começar o estágio probatório, a partir do teu primeiro dia de trabalho. A partir do teu primeiro dia de trabalho. O estágio probatório tem um período de 36 meses, 36 meses, 3 anos, podemos dizer assim. Durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objetos da avaliação especial de desempenho. Durante o estágio probatório, será vedado, será proibido a disposição para outros órgãos. Então, é proibido você ser emprestado para outros órgãos. Então, aqui ó, o empréstimo, você ser colocado para outro órgão. Então, isso aqui é a regra. Então, podemos dizer que isso aqui é a regra. Em regra, servidor não pode, durante o estágio probatório, ser emprestado para outros órgãos. Então, aqui nós temos três exceções, onde vocês, durante o estágio probatório, vão poder ser disponibilizados para outros órgãos. Um, se você for emprestado da CENSA para outros órgãos no âmbito do SUS, mediante reciprocidade. Reciprocidade ali, mediante uma troca, mediante uma permuta. Então, manda servidores da CENSA lá para outra entidade do SUS e vem servidores de lá para cá. Manda, a CENSA manda servidores de empréstimo de uma especialidade e vem de outra especialidade para a CENSA. Então, essa troca dentro do SUS, isso pode acontecer, tá? É possível também, mesmo durante o estágio probatório, o exercício de cargo comissionado, tá? Então, ou cargo político. Fábio, eu, durante o estágio probatório, posso exercer um cargo comissionado? Sim, para exercer de cargo comissionado ou político, não eletivo, com status secretário ou subsecretário. Você pode, sim, ocupar um cargo comissionado ou cargo político, não eletivo, com status secretário ou subsecretário. E também você pode ser emprestado para a justiça eleitoral. Então, vamos lá. Durante o estágio probatório, você pode, sim, ser emprestado para outros órgãos, para trabalhar em outros lugares. Em três casos, eu quero que vocês decorem esses três casos. E nós vamos colocar aqui a nossa tradicional, o quê, minha gente? A tradicional, o quê? Caveirinha. A nossa tradicional caveirinha. Durante o estágio probatório, será vedado, será proibido ao servidor da saúde a cessão no âmbito do executivo municipal, salvo para exercício de cargo comissionado ou cargo político, não eletivo, com status secretário, é o que está repetindo ali. É vedado ser cedido para outro órgão, salvo um cargo comissionado ou cargo político, não eletivo, com status secretário ou subsecretário. Não se adquire a estabilidade no cargo de provimento efetivo, enquanto não forem cumpridas as etapas da avaliação de desempenho e o intertício do estágio probatório, sem que nele seja aprovado o servidor. Então, quem não passar no estágio probatório é rua. Então, vamos lá. Você passou pelo estágio probatório. Então, para Fábio, eu tenho que atingir notas nessa avaliação? Sim, você vai ser considerado aprovado, pelo amor de Deus, eu vou colocar aqui para você destacar isso. Você vai ser considerado aprovado no estágio probatório, se você obtiver, ao final dos três anos, média igual ou superior a 70%. Então, Fábio, quanto que eu tenho que ter de avaliação no estágio probatório para eu ser considerado aprovado? Se você for aprovado, se você bater esse 70%, você vai ganhar a tão sonhada que você vai ganhar a tão sonhada, sabe o quê? Estabilidade. Terminou os três anos, você bateu esse 70% estabilidade. Agora, Fábio, se eu for reprovado, você vai ser reprovado, a reprovação do estágio probatório gera a exoneração. O servidor vai ser exonerado. Quando? Efetuadas todas as etapas da avaliação especial de desempenho, não alcançar a média final, você não alcançou, você bateu menos de 70% de notas. E recebeu um conceito de desempenho insatisfatório, né? Isso aqui é a letra B, tá? Só para ficar claro. Independentemente de ter alcançado a média necessária, você pode ter alcançado 70% para a sua aprovação, contar durante o período de 12 meses com faltas não justificadas por mais de 30 dias úteis. Então, aqui, nesse caso aqui, é você ter mais de 30 dias úteis, úteis de faltas, mas não é, faltas injustificadas. Durante 12 meses. Então, em um ano do estágio probatório, em um período de um ano, você bateu 30 faltas sem justificativa. Gente, você pode faltar na censa apresentando atestado. Você pode faltar na censa apresentando atestado, não tem problema. Você pode apresentar um atestado e ficar 15 dias, 10 dias, isso é uma falta justificada. O que é proibido na censa é 30 dias de falta injustificada. E também, com o fato de justificar por mais de 30 dias úteis consecutivos, ou 60 dias intercalados. 30 dias consecutivos, 30 dias úteis consecutivos, ou 60 dias sem justificativas intercalados. Então, se em 12 meses você faltou 30 dias seguidos. Gente, vai por mim. O cara que faltar 30 dias úteis seguidos, ele já abandonou a censa. Vocês concordam comigo? Se o cara faltar 30 dias úteis seguidos, ele já faltou a censa. Ele já abandonou a censa. Outra, o cara em um ano que falta 60 dias sem justificativa, sem justificativa. Isso é um vagabundo. Isso é um vagabundo. Vocês concordam comigo? É um vagabundo. O cara em um ano, ele falta intercalado 60 dias. Isso é um vagabundo. Merece, merece ser o quê? Merece ser exonerado. Merece ser exonerado. Beleza, beleza, beleza. A reprovação de que trata a linha A e B desse artigo poderá ocorrer antes do estágio probatório. Então, o cara pode, antes de terminar os 3 anos, no caso da A e B, já ir para a rua. Atingido o número de faltas que eu acabei de falar, que é, essas faltas aqui é mais de 30 dias, mais de 30 dias úteis seguidos ou 60 dias intercalados, né? Antes de meio do decurso do prazo do estágio probatório, o servidor da saúde será considerado reprovado. Não precisa esperar os 3 anos para exonerar o cara. São reconhecidos como de efetivo exercício para fim de contagem do prazo do estágio probatório. Além dos dias trabalhados, o final de semana conta também dentro dos 3 anos do estágio probatório. Esse está falando aqui o parágrafo terceiro. Para fins da contagem do prazo do estágio probatório, o tempo de efetivo exercício em um cargo não se aproveita em outro, tá? Então, se você já é servidor de um cargo X, se você é servidor de um cargo X, quando você passa no concurso e vai para um cargo Y, aqui para o plano de cargos, você vai ter que cumprir um novo estágio probatório. Fábio, lá no Estatuto de Manaus, o Estatuto dos Servidores de Manaus, fala que se o servidor já é servidor do município e passa no cargo do mesmo município, ele não vai ter que passar pelo novo estágio probatório. Isso lá no Estatuto dos Servidores de Manaus. Aqui na CENSA, no Estatuto, no plano de cargos da CENSA, se você já é servidor da CENSA e passa no cargo, novo cargo da CENSA de novo, você vai ter que passar pelo novo estágio probatório. Aí você vai ter que passar pelo novo estágio probatório. Deu para entender? Tá? Fábio, como é que eu marco isso na questão? Tu vai marcar do jeito que vier no teu enunciado. Se o enunciado perguntar isso de você, conforme o Estatuto dos Servidores de Manaus, você vai falar que o prazo, o servidor, não passa pelo novo estágio probatório. Se ele perguntar conforme o Estatuto lá. Se ele perguntar conforme o plano de cargos, você vai falar que o cara que já é servidor da CENSA e passar no mesmo cargo da CENSA, ele não aproveita o tempo. Ele vai ter que cumprir o novo estágio probatório. Deu para entender isso? Tá? O resultado do estágio probatório será homologado em ato próprio de título lá da CENSA e publicado no Diário Oficial do Município. Quem está no estágio probatório? Quem está no estágio probatório vai ter que passar, quem está no estágio probatório, quem está em estágio probatório de três anos, probatório, vai ter que passar pela avaliação especial de desempenho. Tá? Essa avaliação especial de desempenho, ou você vai ser aprovado, ou você vai ser exonerado, ou você vai ser reprovado. A aprovação, você vai ganhar a estabilidade. A reprovação, que ela acontece, menos de 70% decora isso. Mais de 30 faltas consecutivas. E mais de 60 faltas intercaladas. Se acontecer isso aqui, vai acontecer a exoneração. Na prova, eles gostam de colocar aqui a palavra demissão. Isso vai estar errado, combinado? O certo quem reprova em estágio probatório é exoneração. O certo é exoneração. Então, quem reprova em estágio probatório é exonerado e não demitido. Demissão é quando você comete uma irregularidade. Você comete um crime, você comete uma falta grave. A pessoa vai ser demitida. Beleza? Tranquilo? Então, se esse for resultado, acarretará a exoneração do servidor se a pessoa reprovar no estágio probatório. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Suspende a contagem do estágio probatório. Suspende a contagem do estágio probatório. Então, você pode gozar algumas licenças durante o estágio probatório e vai parar o teu estágio probatório. Então, aqui, suspensão vai parar a contagem do estágio probatório. Então, digamos que com um ano, um ano de estágio probatório, você teve uma dessas licenças. Vai parar a contagem do estágio probatório. Quando você voltar dessa licença, ele vai voltar a continuar. Tá? Primeira, primeira, tá? A licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, que é quando você é casado com um servidor público e vocês moram aqui em Manaus e o teu cônjuge, teu companheiro, ele é removido para fora de Manaus. Você pode pedir essa licença. Mesmo durante o estágio probatório, mas vai suspender o estágio probatório. Vai suspender essa licença aqui, nunca esqueçam disso, né? Ela é por prazo indeterminado e ela é sem remuneração. A licença para o serviço militar. Licença, vai interromper a licença para tratamento da saúde se você entrar nessa licença por período superior a 120 dias. Então, assim, vamos dizer que durante os três anos, durante três anos aqui, que é o período do estágio probatório, você entrou numa licença para tratar a tua própria saúde, você ficou 100 dias de licença, 100 dias para tratar da tua própria saúde. Fábio, interrompeu o meu estágio probatório? Vai contar esses 100 dias? Vai contar. Só não conta, tá? Se você entrar nessa licença para a própria saúde, só não vai contar para o teu estágio probatório se for mais de 120 dias. Mais de 120 dias, tá? E por motivo de doença em pessoa da família, por período superior a 90 dias. Você pode pedir essa licença para tratar uma pessoa da tua família, mas até 90 dias vai contar o teu estágio probatório. Além disso, não conta mais o teu estágio probatório, tá? Toma muito cuidado com isso aí. Suspende o estágio probatório, o exercício mediante disposição, tá? Se você ficar, foi emprestado para a União, Estado, Instituto Federal, nos demais municípios ou legislativo do município de Manaus, salvo seu originário no âmbito do SUS, mediante reciprocidade ou para atender requisição da justiça eleitoral. Então, sempre que você for emprestado para um outro órgão, vai suspender o teu estágio probatório, salvo se você for emprestado para um outro órgão para trabalhar dentro do SUS ou justiça eleitoral. Então, nessa parte aqui que tá de vermelho, não suspende o estágio probatório. Não suspende o estágio probatório. Vai suspender exercício de mandato eletivo, exercício de mandato classista, estudo no Brasil ou no exterior. E vai suspender o período transcorrido entre a exoneração e a demissão do servidor e a correspondente integração por força de decisão judicial e administrativa, tá? E vai suspender a sessão do servidor público da saúde nomeado para cargo comissionado no âmbito do executivo municipal, salvo se tais atribuições coincidirem com a do seu cargo efetivo, mediante declaração emitida pelo titular do órgão sessionário, que se constate que as atribuições exercidas, possibilitando a realização de avaliação especial de desempenho para a secretaria municipal. Então, se você foi emprestado para outra secretaria, vai suspender o teu estágio probatório, salvo se na nova secretaria, salvo se na nova secretaria, na nova secretaria que você foi emprestado, tá? Você exerça as mesmas atribuições do teu cargo, mesmas atribuições do teu cargo, nesse caso, atribuições do cargo, atribuições do cargo, nesse caso, não suspende o estágio probatório, não suspende o estágio probatório. Fábio, dá um exemplo, olha só. Digamos que você é servidor nível médio da CENSA probatório. Você é nível médio da CENSA, ok? E você é emprestado, como servidor nível médio, você é emprestado para trabalhar na secretaria de educação. Então, você é colocado, você é cedido para a secretaria de educação. Lá na secretaria de educação, você vai exercer as mesmas atribuições do teu cargo administrativo. Então, tudo que tu faz na CENSA, na parte administrativa, você vai fazer na secretaria de educação, na parte administrativa. Então, é igual. Então, nesse caso, não suspende o estágio probatório. Agora, se você é servidor administrativo, você é cedido para um outro órgão, e lá você vai exercer um cargo totalmente, funções totalmente diferentes da tua atual, da qual você realmente passou no concurso, nesse caso, você vai suspender o teu estágio probatório aqui na CENSA. Só vai voltar a contar quando você voltar para a CENSA Manaus. Então, assim, vamos ver aqui um servidor, e aí ele é emprestado, ele é cedido para outro órgão. Então, ele é cedido para outra secretaria. Você vai sair da saúde, tá? De outra secretaria. Vai utilizar as mesmas, você vai ter as mesmas funções lá? Você vai ter as mesmas funções? Sim, as mesmas funções. Então, não suspende o estágio probatório. Isso aqui é uma questão certa de cair. Não suspende o estágio probatório. Não suspende o estágio probatório. Funções diferentes, funções diferentes. Você vai para uma outra secretaria e vai exercer função diferente. Nesse caso, suspende o estágio probatório. Deu para entender isso aqui, gente? Deu para entender isso aqui? Beleza. Tranquilos. Legal. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Fábio, como é que é essa avaliação do estágio probatório? Como é que é essa avaliação do estágio probatório? A avaliação do estágio probatório é chamada de AED. Ela é chamada de AED, Avaliação Especial do Estágio Probatório. Essa avaliação vai possibilitar a tomada de decisão contra a permanência ou não do servidor. Então, é ela que vai dizer se o servidor merece ou não continuar a nascença. Conferir ao servidor da saúde aprovado a estabilidade. Então, se o cara passar nessa avaliação, ele vai ganhar a estabilidade. E contribuir para a implantação de princípios de eficiência. Ou seja, só vai ficar na nascença os melhores. Aqueles servidores que foram identificados durante o estágio probatório, que eles não se encaixam em ser servidor público, eles vão para a rua. Eles vão para a rua. Então, assim, vai para a rua o servidor que não se encaixar aqui na Avaliação Especial de Desempenho. Muito bem. Regras dessa avaliação. A avaliação, aqui a gente está falando de estágio probatório. É integrada por etapas que ocorrerão no décimo, vigésimo e trigésimo dia. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Quanto é o período do estágio probatório? O período do estágio probatório é 36 meses, né? 36 meses. Zero. Então, a gente tem aqui, né? Temos aqui 10, 20, 30. Então, a gente tem aqui 10 meses, a gente tem aqui 20 meses, a gente tem aqui 30, o trigésimo mês. O trigésimo mês. Então, temos aqui, né? O vigésimo mês. Temos aqui o décimo mês. É aqui que vai acontecer as avaliações. É aqui que vai acontecer as AED. A, E, D. E aqui vai acontecer A, E, D. Na média, na média dessas avaliações, na média dessas avaliações, somando elas, você tem que atingir 70%. Então, vai somar essas três, você tem que atingir aqui 70%. Fábio, eu me lasquei na primeira. Beleza. Tenta recuperar na segunda. Então, somando as três, você tem que ter os 10, os 70%. Tá? Os 70%. O resultado parcial a cada etapa será a média aritmética obtida na nota de consciência atribuída ao servidor. O resultado final da avaliação será a média, será a média aritmética obtida das três notas que eu falei. Vai somar as três notas. Se você atingir mais, a nota 7, né? 70%, você ganha a estabilidade. Você ganha a estabilidade. Tá? Essa comissão que vai avaliar você, a comissão do servidor público da saúde, terá seu desempenho avaliado por si e por comissão especial de avaliação, composta por três membros, tá? Constituída durante os primeiros 30 dias de efetivo exercício pelo chefe imediato. O servidor público da saúde será notificado da constituição da comissão. O documento que institui a comissão e a notificação de que trata o parágrafo 1º institui o processo de EAD dispensado à sua publicação. Integra uma comissão de avaliação. Integra essa AED, quem vai te avaliar durante o estado tributário. Vai integrar o teu chefe imediato, o chefe imediato. Então você tem um chefe lá na UBS que trabalha contigo. Esse teu chefe que trabalha contigo é o chefe imediato. Acima dele tem um outro chefe, tá? O chefe da região, da área. Ele também vai participar da tua comissão. Você vai indicar um servidor para ser uma pessoa tua dentro da comissão. Então cada servidor vai ter a sua comissão, tá? Então cada servidor vai ter três pessoas. Você vai indicar a tua pessoa para entrar nessa comissão, tá? Então você vai indicar um colega teu para fazer parte dessa comissão que vai te avaliar no estágio tributário. E a nota dos três, o chefe imediato, o chefe imediato e o servidor que você indicou, a nota deles que vai ser a tua nota final daquela avaliação que você vai passar. Tá? Para cada avaliado será constituída uma avaliação. Então cada servidor que passar esse concurso, cada servidor que passar esse concurso agora da Sença, vai ter uma comissão de três pessoas que vai avaliar. Lógico que um servidor pode participar de várias outras, de outros servidores, né? De outros servidores, né? Então esse cara aqui, ele é o chefe de todos esses outros. Então ele pode participar de várias comissões, tá? Mas cada servidor, cada servidor vai ter a possibilidade de indicar um colega para entrar lá nessa comissão, tá? Então podemos dizer que são três pessoas, duas da Sença, teu chefe imediato e o teu chefe imediato. E na tua comissão vai ter uma pessoa que você vai avaliar. E esses três aqui que vão te dar nota. Vai ser eles três que vão te dar as notas, tá? Eles que vão avaliar as tuas notas, eles que vão dar as notas para vocês, tá? Eles que vão fazer essa avaliação. Então quem faz essas avaliações? Essas três pessoas aqui, tá? A ED será operacionada por processo eletrônico, tá? Então tudo é digital, você vai poder acompanhar as notas que você recebeu. É assegurado ao avaliado, né? É assegurado ao avaliado, né? Você tem direito de conhecer os critérios, as notas, o que vai ser avaliado, tá? Você tem o direito de acompanhar todos os trâmites dessa avaliação, você como avaliado. Você tem o direito de se manifestar de ir lá com as pessoas que são da tua comissão. Os três que estão te avaliando, você tem o direito lá de se manifestar, de ir lá com eles. Você tem o direito de ser notificado sobre o resultado, quais as notas que você recebeu. E você tem o direito de se defender, tá? Então, caso eles te reprovem, né? Caso eles te reprovem, você tem o direito de apresentar uma defesa, né? É uma defesa. O descumprimento dos prazos estabelecidos ou atuação irregular ou igual nos procedimentos afetos à EAD, sujeito infratou as sanções administrativas combinadas no Estatuto de Servidores do Município de Manaus e legislação vigente. Ato do chefe do Poder Executivo baixará o regulamento das disposições estabelecidas nessa sessão. Tranquilos aqui? Então, tudo isso aqui que nós falamos é da chamada AED, a Avaliação Especial de Desempenho, que é uma avaliação do estágio probatório. Eu vou dar aqui, vou dar aqui um, nós estamos falando aqui da AED, né? Da AED, e aí quando você passar na AED, você vai começar a progredir, você vai começar a evoluir na carreira dentro da Ciência Manaus. Então, aqui já vem o próximo tópico, que é aqui o desenvolvimento do servidor na carreira, que diz respeito aqui a partir do artigo 32. Então, Fábio, o que é o artigo 32? O 32 aqui, a partir do 32, ele fala da, que a gente falou hoje, nos blocos anteriores, fala da progressão e ele fala da promoção dentro da Ciência Manaus. Lembrando que só vai poder progredir, ser promovido, quem for estável, só servidores estáveis. Tem que passar pelo estágio probatório. Tem que passar pelo estágio probatório. O desenvolvimento na carreira do servidor da saúde dá-se a por progressão, por mérito, progressão por tempo de serviço e por promoção. Vocês lembram o que eu falei, né? Quando a gente fala aqui de progressão, progressão, tá? Que pode ser por mérito ou por tempo de serviço. É horizontal. É dentro... Eu gosto de colocar aqui é horizontal, pra você entender que é dentro da mesma classe. Progressão, você tem que entender isso, mesma classe, mesma classe, tá? Mesma classe. Quando a gente vai aqui pra promoção, promoção, tá? Ela é de classe diferente. Classe diferente. Classe diferente. Deu pra entender isso, gente? Classe diferente que aí é pra cima, tá? Pra cima. Primeiro você vai passar pela progressão, passa pela progressão, pra depois você ser promovido. Vocês lembram disso, né? Primeiro eu tenho que ser progredir aqui dentro da classe, eu tenho que progredir aqui, pra depois eu ser promovido. Então, a progressão precede a promoção. Vocês estão entendendo? Cuidado com a troca. Cuidado com a troca. A FGV, ela pode colocar assim, ó. A FGV, ela pode colocar assim, ó. A promoção precede a progressão. Vai tá errado, ok? Isso aqui vai tá errado. Isso aqui vai tá errado. Toma bastante cuidado, tá, gente? Toma bastante cuidado. Eu acho que se você entendeu, se você que tá aqui comigo, você entendeu o que é a progressão, que é dentro da mesma classe, e que você entendeu o que é a promoção, que é quando você chega aqui e aí você sobe, você vai entender que primeiro acontece a progressão, pra depois acontecer a promoção. Então, tá, isso tá claro, isso tá bem claro pra vocês, tá? Então, sempre a progressão precede, ela vem antes da promoção, tá? Ah, vamos lá, vamos lá. Primeiro tem que acontecer a progressão, pra depois vir a promoção, tá? A progressão por mérito precede a promoção por tempo de serviço. Então, você vai progredir dentro da carreira aqui, né? Então, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui a carreira aqui, né? Você vai progredir aqui, vamos pegar aqui a progressão, tá? Vamos pegar aqui. Primeiro, dentro da mesma classe, dentro da classe, dentro, dentro da classe, da mesma classe. Você vai passar por progressões. Primeiro, você vai progredir por mérito. Vamos analisar a tua nota na avaliação periódica de desempenho, que a gente vai já falar daqui a pouco. A avaliação periódica é a avaliação já dos estáveis. Depois, progride por tempo de serviço. Vai progredir primeiro os melhores, depois progride os mais antigos. Depois, você progride os melhores. Então, sempre vai ter uma promoção por mérito. Você vai ser progredido por mérito. Na próxima, o critério, você vai progredir por tempo de serviço. Então, sempre é assim. Sempre é assim. Primeiro uma, depois outra. Primeiro uma, depois outra. Fábio, me dá um exemplo disso? Vou dar um exemplo pra ficar bem legal, pra ajudar vocês aqui. Deixa eu dar aqui um exemplo pra ficar bem legal aqui, pra ajudar vocês aqui. Presta atenção aqui. Deixa eu vir aqui, olha só. Acho que vai ficar bem mais claro agora. Vai ficar bem mais claro. Com isso que eu vou falar aqui, que vocês vão entender melhor. Vocês vão entender melhor. Olha só. Vamos dizer, aqui é uma classe. Vamos aqui, a classe A. E aí, a gente tem aqui, dois, três, quatro. Então, o cara vai progredir pra cá. Vai progredir pra cá. Bem aqui, tá a Maria. Tá a Maria. A Maria teve 80% na nota de desempenho dela. E a Maria tem três anos. E tem o João. O João. O João teve 75% de nota de avaliação de desempenho. E o João tem quatro anos. Quatro anos. Muito bem. Eles vão progredir. Primeiro, acontece a progressão por mérito. Progressão por mérito. Mérito é analisado a avaliação periódica de desempenho. Então, pra essa vaga que temos aqui, quem vai progredir primeiro vai ser a Maria. A Maria vem primeiro. Porque é mérito. Tá? É mérito. Primeiro vem o mérito. A Maria veio primeiro. E aí, depois, o João abriu uma vaga do João. O João compete. Como é mérito, ele vai competir. Vai ver aqui até que o João conseguiu também. Mas a Maria veio primeiro. Porque ela tem uma nota melhor do que a João. Então, o João veio depois. Progrediu depois. Progrediu em segundo lugar. Agora, a próxima progressão aqui, a próxima progressão, ela vai ser por tempo. Quem tem mais tempo agora? Ah, o João tem mais tempo. Então, agora é o João que vem primeiro. O João, ele vai vir primeiro. A Maria abriu uma vaga, ela vai vir depois. A Maria vem depois. Porque agora a progressão foi por tempo. De novo, aqui a Maria, ela bateu 90% na nota dela de desempenho. O João bateu 80%. Agora, a progressão é por mérito. Opa! Se agora é mérito, a Maria vem de novo. Porque a Maria foi a melhor e no desempenho. Depois que vai vir, depois vai vir o João. Então, sempre vai ficar nessa. Mérito, tempo. Mérito, tempo. Tá? Mérito, tempo. É assim que funciona. Então, sempre vai ser analisado. A progressão por mérito primeiro precede a progressão por tempo de serviço. Será concedida alternadamente a cada dois anos. Então, a cada dois anos, a cada dois anos, vai ter essa análise. A cada dois anos, vai ter essa análise. A cada dois anos, vai ver qual a avaliação da vez. É mérito ou tempo? Mérito ou tempo. Se é mérito, cadê o mérito dos funcionários? Opa! Tá aqui a nota de todo mundo. A próxima daqui a dois anos é tempo. Opa! Cadê a lista de antiguidade? Deu pra entender isso mais ou menos? Tá? Espero que vocês tenham entendido. É vedado, servidor da saúde, em um mesmo ano, o desenvolvimento na carreira mediante promoção e progressão. Não pode ter os dois. Ou um ou outro. Então, se você tá aqui, né? Então, vamos pegar aqui uma classe. Vamos pegar aqui uma classe pra você entender. Classe, classe, classe. Aqui é uma classe. Classe A, classe B, classe C, classe D. Quando o cara vem pra cá, ele vai mudar pra cá a cada dois anos. Dois anos, dois anos, dois anos, dois anos. Progrediu pra cá, ele vai ter que esperar aqui pra ele poder vir pra cá. Tá? Então, no mesmo ano, não pode acontecer os dois juntos. Tem que esperar. Nunca vai ter progressão por mérito e por tempo ao mesmo tempo. Nunca vai ter isso. Tá? É vedado o desenvolvimento na carreira. Durante a APD, né? Durante o período da APD, tiver mais de cinco faltas injustificadas. Sofrido pena de suspensão. Então, você, durante esse desenvolvimento na carreira, você, se tiver suspensão, você não progride. Você fica parado. Tiver sido destituído de cargo de provimento em comissão ou de função de confiança. E você não progride. Não vai progredir. Não vai ficar parado durante o estágio probatório. Ou se você tiver cumprido pena de processo disciplinar ou criminal. Também não progride o ocupante de cargo de ensino médio ou técnico para uma classe que exija nível superior. Então, vai ter algumas classes que você só... Você que é nível médio, você só vai subir se você tiver nível superior. Então, assim, existem uma carreira que você vai seguir dentro da ciência. Mesmo você que é nível médio, a ciência quer que você faça uma faculdade. A ciência quer que você, sim, você faça uma formação. E se você não fizer uma faculdade, você vai parar ali na carreira. Você vai parar na carreira e teu salário não vai aumentar mais. Tá? Teu salário não vai aumentar mais. Tá? Beleza. Vamos pra cá, que é aqui que importa. A progressão por mérito, o servidor da saúde poderá crescer a pontuação obtida na correspondente avaliação periódica de desempenho. Fábio, o que é APD? Gente, só pra ficar bem claro. Não esquece isso. A, E, D. A, P, D. A, E, D é do estágio probatório. Se eu tô falando de estágio probatório, se o servidor tá no estágio probatório, não tem esse negócio de promoção. Quando a gente fala de APD, é avaliação periódica de desempenho dos servidores ex-táveis. É dos servidores ex-táveis. Tá? Então, o servidor estável, que passar por uma avaliação periódica de desempenho, até 20 pontos em razão da conclusão de curso de qualificação ou treinamento. Cada curso que a CENSA te der, que ela disponibilizar pra vocês, vocês vão ganhar 20 pontos por conclusão de curso. Isso ajuda na progressão por mérito. A promoção do servidor público da saúde poderá crescer a pontuação na APD de 10 pontos em razão da conclusão também de curso de qualificação. Então, pra você ser promovido, você pode ter 10 pontos se você concluir os cursos que a CENSA vai disponibilizar pra vocês. Muitos desses cursos são até EAD. Tem uns cursos lá na CENSA que a CENSA promove, ninguém vai. Quando é época de promoção, de progressão, aí você sente a porrada. Na contagem dos interstícios mínimos necessários para o desenvolvimento na carreira, não se conta o tempo que o servidor público da saúde estava de licença da própria saúde por mais de 120 dias, doença em pessoa da família por mais de 90 dias, atividade política, afastamento do cônjuge ou companheiro, serviço militar e interesse particular. Então, aqui não conta o prazo para promoção. Isso aqui não vai contar prazo para promoção. Se você não conta na contagem, não conta o tempo que o servidor da saúde esteve nesses casos aqui. Afastado também para servir em outro órgão ou entidade, exercício de mandato eletivo, estudo no Brasil no exterior, exercício de mandato classista e também para exercício de fora do sistema da CENSA. Excetua-se no disposto da linha A do inciso 2, tá? A do inciso 2, serviço em outro órgão. Se o afastamento do servidor da saúde no âmbito do sistema único, se você for afastado, vai contar, contará, contará para promoção, é uma exceção, se você for afastado para atuar no SUS ou para justiça eleitoral. Então, em regra, quando você vai para um outro órgão para a tua promoção, salvo se você for para um outro órgão para trabalhar dentro do SUS, a gente já falou sobre isso, ou para justiça eleitoral, ou para justiça eleitoral, tá? Tranquilos aqui? Beleza. O desenvolvimento na carreira gera o efeito a partir das datas das concessões e a ato do chefe do Poder Executivo regulamentará o disposto nesse capítulo, em especial em que se refere à competência das unidades da estrutura operacional e às atribuições dos servidores envolvidos. Progressão por mérito. Mérito, mérito. tem a ver com você ter boas notas, boas notas na APD, avaliação periódica de desempenho. Significa você fazer cursos, você fazer treinamentos. É habilitado na progressão por mérito se você cumprir dois anos, se você cumprir dois anos de efetivo exercício. Tem que ter dois anos lá no padrão. Então, se eu vou progredir, tá aqui, ó, se eu vou progredir daqui pra cá, por mérito, eu tenho que ter dois anos aqui. Cumpro mais dois anos aqui. Mais dois anos, mais dois anos, eu vou progredindo. Obtiver, nas últimas três avaliações, mede igual ou superior a 70%. Então, lá na APD, eu tenho que ter pelo menos 70% dos pontos. Eu tenho que ter 70% dos pontos. Tá? A progressão por tempo de serviço. É habilitado para progressão por tempo de serviço, servidor da saúde, e cumprir um teticio de dois anos dentro do padrão. E aí, o tempo de serviço já é aquilo que eu falei pra vocês, né? Fábio, toda hora tu faz isso, é porque fica melhor pra explicar. Então, temos a Maria e temos o João. Só vai, tem que ter dois anos aqui. Vai a Maria pra cá, por mérito. João, a Maria vai vir aqui, João vai vir aqui por mérito. Aí, mais dois anos, mais dois anos, mais dois anos, mais dois anos. Então, uma é mérito, depois vem pra cá por antiguidade. Mérito, antiguidade. Mérito, aí para aqui. Tá? E para aqui. Tudo é dois anos. Então, sempre a progressão, tanto por mérito como por tempo, você tem que ter dois anos aqui na classe pra você poder ser progredido. Tá? Pra você progredir. Tranquilo? Agora é promoção. Promoção é pra você subir de classe. Você vai sair daqui e vai vir pra classe superior. É subir. Você vai subir de classe. É habilitado pra promoção um servidor que cumpre um intertício de quatro anos. Fábio, como é que é? Calma. Se tenha concluído formação ou pós-graduação necessários para avançar pra outra classe. E obtenha 70%. Fábio, me ajuda. Como é que é a parada aí? É aqui, ó. Agora fica muito mais claro pra você. Fica tudo muito mais claro pra você agora. Ó, de novo eu vou fazer isso aqui. Eu quero que você faça isso na prova pra você não esquecer. Né? Vamos pegar aqui três classes só. Né? Pã, 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 pã. Olha que legal aqui. Você aqui vai ficar o estágio probatório. Você vai ficar aqui o estágio probatório. Você vai ficar por três anos aqui. Você vai progredir pra cá primeiro, né? Cumprir o estágio probatório, você progredir pra cá. Você vai progredir por mérito. Primeira promoção vai ser por mérito. Os melhores. Vai ter que ficar dois anos aqui. Ficou dois anos? Aí você vai progredir pra cá por tempo. Vai ter que ficar aqui dois anos. Mérito. Mais dois anos. E aí tempo. Né? Agora, aqui você vai ter que ficar quatro anos. E aí você vai progredir pra cá se, pra essa classe aqui, você atingir alguns requisitos. Você vai ser promovido, né? Aqui é promoção. Você vai ser promoção. Promoção. Primeiro requisito. Você tem que ter quatro anos. Né? Tem que ter quatro anos. Tem que ter a formação que essa classe aqui pode pedir. Ela pode pedir de você que você já seja formado. Só vai quem é nível superior. Ou até mesmo pós-graduação. Tá? E também você tem que ter mais de 70%, mais de 70%, mais de 70% na APD. Na avaliação periódica de desempenho. Fábio, entendi. Todo mundo entendeu essa parada aqui? Não é todo mundo que entende. Não é todo mundo que entende. Não é todo mundo que entende. Tá? É uma parada aqui que eu posso dizer que é muita leitura. Você vai lendo isso aqui, você acha complicado. Aí você, meu Deus, meu Deus. Mas aqui eu espero que com essa imagem, com esse exemplo aqui, nunca mais se esqueça do que é progressão. Que tem duas progressões, mérito e tempo. E a promoção. E a promoção. Tranquilos, minha gente. Tranquilos. Eu vou dar uma pausa aqui, né? A gente tá com um bloco muito grande aqui. Vou dar uma pausa aqui nesse bloco. Volto no bloco anterior. Volto no bloco anterior. Para já a gente continuar aqui já no finalzinho. Já estamos aqui no finalzinho aqui do nosso... Do nosso... Cadê aqui? O finalzinho aqui do nosso plano de cargos, carreiras e salários da Sença Manaus. Até daqui a pouco, minha gente.